Olá pessoal, tudo bem? Então agora vamos resolver aí a listagem do intervalo de confiança para uma proporção. Então vamos lá. Então primeiro aqui eu tenho que achar o PS. Então o que é o PS? PS é igual a X sobre N. PS é igual, então aqui 300 galinhas, 75 foram diagnosticadas na condição aí que é apresentado um problema. Então 75 divide por 300. Então esse PS aí deu 0,25. Aí basta a gente substituir aqui na fórmula. P é igual a PS, 0,25. O Z toda vez por 95, o Z vale 1,96, vezes PS é 0,25. Logicamente 1 menos 0,25 é 0,75. Então 0,25 vezes 0,75 sobre N. N é o tamanho da amostra, no caso foram 300. Então vai dar P é igual a 0,25. Você tem que fazer a conta aí, né? 0,25 vezes 0,75, divide por 300, tira a raiz e multiplica por 1,96. Isso dá 0,49. Ou seja, tem uma margem de erro aqui de 4,9%. Então aí basta calcular o limite inferior, que é esse valor aqui. 0,25 menos esse. Isso dá 0,21. Agora, esse valor mais esse. 0,25 mais 0,049 dá 0,29,9. Passando para a porcentagem, aqui ficou 20,1. E aqui ficou 29,9. Beleza? Vamos para o próximo. Aqui, nesse exemplo, foi fornecido o tamanho da população. Nesse caso, nós temos que fazer uma correção. Então PS é igual a 40 dividido por 200. 40 dividido por 200. Então meu PS é igual a 0,20. Agora é só substituir aqui, né? P é igual a 0,20. Mais ou menos Z. Quanto que vale o Z? Vale 1,96. Vezes raiz quadrada. De 0,20. Vezes 1 menos 0,20. 0,8. Isso divide pelo tamanho da amostra, que é de 200. Vezes... Aí faz uma correção aqui, né? Raiz quadrada de 2.000, que é o tamanho da população, menos o tamanho da amostra, que é 200. Divide por N menos 1. 2.000 menos 1, 1999. Então vai dar P é igual a 0,2. Mais ou menos, resolvendo isso aqui, né? Aqui tudo. Isso dá 0,055. 4,3,7 vezes... Esse outro resultado aqui, dá 0,9489. Fazendo essa conta aí. Vou ver se aqui um pouquinho. Pronto. Vai dar P é igual a 0,20. Mais ou menos, esse vezes esse, deu 0,0526. Esse valor menos esse, dá 0,1474. Multiplica por 100, deu 14,74%. Esse valor mais esse, dá 0,2526. Multiplica por 100, vai dar 25,26%. Beleza? Vamos para o próximo. Aí também tem que achar o PS. PS é igual a X sobre N. PS é igual a 45, dividido por 150. O PS é igual a 0,3. Está aqui, 45, 150. Substituir aqui, 0,3 mais ou menos o Z, 1,96. Vezes raiz de 0,3, vezes 1 menos 0,3. Vai dar 0,7. Sobre, o N vale quanto? 150. Vezes, aí tem que fazer a correção. Enão menos N. Quanto vale o enão? 1.000, isso é 1.000. Menos 150, que é a amostra. Divide por enão menos 1. 1.000 menos 1, 999. Corrigindo isso, vai dar P, 0,3, mais ou menos. Fazendo essa conta toda aqui, certo? Isso dá 0,0733, vezes essa correção aqui, que deu 0,9224. Então, P é igual a 0,3, mais ou menos 0,0676. Agora, esse valor menos esse, dá 0,02324. Agora, esse valor mais esse, dá 0,03676. Agora, é só passar isso para a porcentagem. Então, aqui vai dar 23,24%. E aqui vai dar 36,76%. E está pronto. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima videoaula.